O nosso amor já tem patente, tem marca registrada, é amor que a gente sente. Eu gravo até em disco, todo esse meu carinho, todo mundo vai saber o que é amar certinho. Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem bolado, direitinho pra nós dois, foi ou não foi? Cala a boca, Bárbara, não vou calar a boca nada, é a fazenda do silêncio. Mas eu vou ter eternidade pra ficar em silêncio, se é que eu vou ficar. Então eu não vou fazer silence de coisa nenhuma. Atrasei o vídeo de hoje, mas eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Deixa eu falar, ô Trump querido, abre logo a tua plataforma, você tem 90 milhões de seguidores. Nossa, terei o maior prazer, se você permitir, em português, em fazer meus vídeos pra tua plataforma. Mas enquanto isso a gente vai no que tem, vai no que dá. Porque antes falar, do que ficar calado, entendeu? Falar a linha, eu vou ficar em silêncio. Olha, eu não vou ficar em silêncio nada, tá? Eu vou falar, eu vou falar, porque eu gosto de falar. Olha, vai. Ui, o sol há de brilhar eternamente. A Druna Marquezine já deixou bem claro. Sem repasse de verdas, nós artistas vamos viver de quê? Essa é a pergunta de um milhão de dólares e todos os trabalhadores do Brasil. Meu amor, os empresários, pequenos empresários, porque uma festa de teatro é uma empresa. Sabe, você tá fazendo uma empresa. Você tá criando um espetáculo vendável. Os empresários, quando tem que fazer alguma coisa, eles pedem empréstimo em banco. E risco é irrisco, isso chama risco. Entendeu? Mas vocês, como são artistas e pilantras, porque vocês não gostam nem de prestar conta, porque vocês são pilantras de natureza, in natura. Vocês querem a verba do repasse. Por isso que vocês vivem fazendo releitura. Do que já deu certo em 1950. Entendeu? E a criatividade, o medo de criar e dar errado. E as chances são grandes, porque vocês são curtos de ideia, né? De ideias, muito curtos. Muito criativos pra criticarem. E pouco criativos pra artistarem. Essa é que é a verdade. Verba pública? Eu conheço um monte de gente que faz... Que bota na bagagem e sai por aí viajando. Tem um monte de artista que faz isso. Compra até carro com mala grande. Pra levar peruca, levar tudo. E fazer seus shows por aí. É assim que a vida vai. É assim que a banda toca. E o contratante paga. Quando é no interior de São Paulo, vai com o carro grande. Levando as tranqueiras todas. Quando é mais longe, tenta diminuir o volume. Embarca com um pouco de carga. É o que eles fazem. E vai. Ponto final. Para de ficar esperando do Estado o dinheiro pra vocês fazerem as pataquadas de vocês. Porque quando vocês tiverem que pedir um empréstimo pra fazer uma peça, pode ficar tranquilo e pode ter certeza de que o valor vai cair pela metade do que vocês iam pedir pro governo. Porque metade vocês enfiam no bolso. Entendeu? E começa a comprar apartamento. Ai, comprei esse apartamento. Fui fazer aquele musical, comprei outro. Meu amor, quanta gente perdeu emprego nessa pandemia? Tá igual o Tico Santa Cruz? Fica em casa. Vocês, palhaços profissionais, não mandaram ficar em casa? Dando pinta de humanista, que de humanista às vezes não tem nada? Fica em casa. Simples assim. Mas o dinheiro não cai do céu, mas não cai pra vocês, não cai pra ninguém. Porque fecharam o comércio. Não sei que tanto falam da Ford, porque a revista época, no tempo que queria derrubar o PT pra colocar o PSDB, que é tudo a mesma coisa, é generoso em dar dinheiro pra mídia, falou que havia propina de 36 milhões pra aprovarem os subsídios pra Ford. De 36 milhões de propina. Com os políticos, claro. Ai, 5 mil empregos. Sim, 5 mil empregos. E na Austrália, quantos mil empregos? E nos restaurantes? E nas lojinhas aqui de São Paulo? Só de São Paulo, tô falando, hein? Onde a palhaçada é forte também. Então, que papo furado é esse? Nós, artistas, e nós, garçons? E nós, atendentes? E nós? Todo mundo é nós. É aí que cai naquela velha história. O que é serviço de primeira necessidade? Quem precisa comer. É um serviço de primeira necessidade porque precisa comer. Porque come daquilo. Não da verba pública. Como os blogueiros petistas ganhavam. Né, Simone Leitão? Pianista, irmã da Miriam Leitão. Por isso que tá tão revoltada. Quando irrigava a família inteira com dinheiro de patrocínio. E hoje toca solo. Louvores no YouTube com 100 seguidores. Como é que você era tão boa que você conseguiu tanto patrocínio na era do PT? Ou será porque a tua irmãzinha trabalhava na Globo? Fala pra mim, como é que você conseguia? E hoje, por que ninguém te conhece? Quem tem talento, tem talento, minha filha. Não precisa de irmãzinha, não. É porque você é mediana. Você não tem o talento que você gostaria de ter. Mas você montou até uma orquestra. Porque é assim que vocês funcionam. Mas vocês podem, porque é a democracia da cabeça de vocês. Isso é a democracia de vocês. Tendo isso, tá democrático. Quando corta a verba de vocês, não é mais democrático. Aí é fascista. Aqui. Vocês vão chupar o osso, sim. E vão chupar bastante esse osso. Pra largar a mão de ser besta. A vida não funciona assim. Todo mundo que quer fazer alguma coisa, se esforce e sua muito. Suor, eu tô falando. Não verba pública. Pra fazer remake. Aí é muito fácil, né? Sai atrás de patrocínio ou pede dinheiro em banco. Mas não enche o saco. Vocês têm nome. Vocês aparecem na mídia porque a mídia puxa o saco de vocês. Ok? Melhor que isso, só o ex-reitor da Universidade de Pelotas. Acho que é Pedro Halal ou algo assim. Ai, que bonitinho. Ele falou. Ai, não tem política pública contra o Covid. Ele fez a quarentena, ficou dentro de casa e pegou o Covid. Igual a Cláudia Raia. Mas a Cláudia Raia falou que se curou com chá, sim. Chá de cogumelo. Vocês se entupiram de hidroxicloroquina. Vocês se entopem com ivermectina. Mas não confessam pra ninguém, pilantras. E eles são tão cara de pau. Porque o cara da rádio encostou ele na parede. Falou. Vem cá, mas você não ficou em casa. Por que você pegou Covid? Ai, isso não interessa. Como não interessa? Eles têm essa mania. Eles não contam a história e nem como se curaram. É de um egoísmo. É de uma vergonha tão grande. Você entendeu que isso é uma coisa egoísta. O mundo fechado. Porque é uma palhaçada. Porque não precisava. Porque existe o tratamento precoce. Que eu já fiz. E tô com dois testes negativos. Essa palhaçada toda. Entendeu? Que vocês armaram no mundo. Que o mundo armou para o Ocidente. O pior é que é o Ocidente lutando contra o Ocidente. Pro Oriente ganhar um bando de imbecis. Começando pela tremedeira da Angela Merkel. E a burrice de Portugal que tá justificando a fama que tem. Pra virar piada. Acompanhado de Espanha e Itália. É muita burrice pra um continente velho como esse. É muita burrice pra idade que vocês têm. Vocês tinham que ter vergonha. Aí aquele palhaço daquele escritor. Falou que isso está acontecendo porque não tem uma política pública. Tem uma política pública chamada tratamento precoce. Que vocês não aceitam. Porque vocês queriam fechar tudo. A ideia de vocês era derrubar um governo inteiro. E se estreparam. Porque ainda vai se querer eleger. Pilantras. Palhaços. Por isso que eu falo que a faculdade. As universidades como o quadrilátero infectado da USP. É pior que cadeia. O cara sai pior do que entrou. Ele já entra ruim. Meio tonto. E sai completamente retardado. Olha o reitor. Olha o nível de um reitor de uma universidade. Se é coisa de gente. Palhaços. Vocês passam de palhaço junto com meus coleguinhas. da Globo que manda te caçar o diploma de médico de quem faz o tratamento precoce. Vão para o inferno. Porque vocês se entopem de invermectina. Vocês se entopem de hidroxicloroquina. Mas vocês são canalhas. E vocês não falam nada. Vão para o inferno. Você acha que eu ia ficar em casa sem falar hoje? Vai ser mesmo que eu estou. Por isso que eu não tenho infarto. Simples assim. Uma mensagem. Ai, olha. Tenho até agora a montagem. Vou mostrar para vocês. Olha. A cachaça. Ai, que nojo. É uma cachaça tipicamente brasileira. Mas ela tem sabor misto de banana. E faz jus a seu dono. É uma gracinha. Entra que é uma maravilha. Experimente a cachaça. Ai, que nojo. Acima de 18 anos. E beba com moderação. O resto você faz tudo sem moderação. Como o próprio dono. Aqui embaixo no link. Você encontrará os produtos que o Dada vende. Não são poucos. Tem também o link para você passear pelo Brasil e pelo mundo. Com o Dada. Porque ele não para em casa. Nem com pandemia. Nem com nada. Ele quer ser feliz. Gostaram do óculos? Paulo França. A gente deu bonitinho. Olha, chegou hoje. Eu falei, eu vou fazer ele. Vou ler uma mensagem maravilhosa. Nainha Frani. Afarani. Boa tarde, Dada. Um forte abraço daqui do Líbano. Infelizmente, a partir de hoje, durante 15 dias, tudo fechado. Sinto muito, Ibrahim. E vocês estão no Oriente Médio, né? Não sei porque o Oriente Médio cai. E caia nessa palhaçada, né? Israel também. Porque o Oriente lá longe, o Oriente distante, a China, por exemplo, nem fala nisso, né? O vírus é tão espertinho que ele nem sequer quis ir para Pequim e Xangai. Ele ficou de ruas e ele voou para o mundo. E todo mundo caiu nessa palhaçada. E o pior, o Ocidente lutando contra o Ocidente. Repito. Maristela, meu amigo Dada, mande beijo. Maristela de Cuiabá. Maristela de Cuiabá, Mato Grosso. Grande beijo para vocês. Levem o Dada passear. Levem o Dada para a sua cidade. Encontros pelo Brasil. Faça na sua casa. Faça na sua festa. E eu mando as informações de como eu faço, como é, para chegar até você, até a sua festa privada, até o que você quiser. É pau para toda a obra. Um grande beijo para vocês. Tudo de bom. E depois a gente conversa. Fiquem em paz e lutem pelo que vocês querem. E vocês terão a eternidade para o silêncio. Não precisa ser agora. Um grande beijo para vocês. E até a próxima. Au revoir. Fui. Fui.